Esse espaço aqui da Catedral Cristo Rei estará abrigando a sede da cura da nossa região episcopal Nossa Senhora da Conceição. Esse ambiente onde vamos ajudar no caminho evangelizador, como a nossa região episcopal tem uma tarefa bonita no exercício pastoral. Então a gente vai dinamizar muito o trabalho dos pastorais na nossa região e com essa localização aqui da sede ajudará também o deslocamento, o acesso de todas as paróquias que acompanham a nossa região episcopal Nossa Senhora da Conceição.